Fica! 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 Estou muito feliz de voltar. Estou com todos os jogadores para treinar. Se nota que os jogadores têm trabalhado em casa. Se inscreva no canal. Fui. 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 . . . . . . . . . Pelucar, caralho! Pelucar! Por fora, estamos de la zona, aplicatorio. Escalvá, viena. Palo! Escalvá! Colo, 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 colo! Machión, colo, colo! Capilo! Avili! Colo, colo, colo! Termina, termina, termina! C'est-à-dire que nos aménas a zona! Eita! Oh no! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí